Esse é pra você, meu amigo Joãozinho, exclusivamente pra você, Miguelzinho dos Teclados. Música O coração sem sangrar ao tentar revelar um ser maravilhoso entre a serpente e a estrela. Música O grande amor no passado se transforma em avenção. Música E os dois lado a lado corre o coração. Música Troca a vida pra frente, fingindo não sofrer. Música E sei que não será sofrer que o futuro me trouxer. O passado de volta, o semblante de mulher. Música 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 Música